Olá tudo bom vai fazer esse vídeo aqui para deixar registrado para aquelas pessoas que são mães né mulheres que são mães e deixar essa mensagem aqui bem-aventurado é você que teve sua mãe ou que tem sua mãe muitos já não tem mais perto muitos tem mas estão longe muitos sentem saudades muitas pessoas vão comemorar amanhã o dia das mães se alegrar festejar muitos vão chorar por não ter mais e muitas vezes até ter presente o nosso presente mas ter ausente cada um teve um relacionamento cada um teve uma convivência muitos receberam amor abraço beijos carinho atenção muitos não receberam muitos sentiram a falta e a nossa vida eu posso dizer por experiência própria o que nós somos hoje a nossa formação por mais que lutamos para ser uma boa pessoa cada vez melhor cada vez melhorar a nossa nossa convivência aquilo que nós vivemos na nossa infância na nossa mocidade junto aos pais ela vai interferir o resto de nossas vidas ainda que nós nos formamos conquistamos se tornando os grandes empresários ou grandes profissionais né nos o que nós recebemos a forma que fomos criado ela vai interferir toda a nossa vida e vai sempre vai chegar o momento da nossa vida em que aquilo que nós recebemos vai nos fortalecer e aquilo que nós não recebemos também vai nos faltar quem passa por isso quem convive com isso muitos muitos amanhã vão se alegrar vão beijar vão abraçar sua mãe com alegria porque vão retribuir todo aquele amor que recebeu muitos vão apenas mandar uma mensagem muitos apenas vão falar feliz dia das mães do outro lado amém meu filho Deus abençoe né mas o mais interessante que eu vejo que eu percebo ao conversar com muitas pessoas o quanto interfere na vida das pessoas na formação tudo aquilo que ela recebeu e recebe da sua mãe e tudo aquilo como ela forma como ela foi tratada forma com umas mães cobram demais outras pega no pé demais outras só ver só ver qualidade no o filho a outra diz não vê uma qualidade no filho ou se vê também não fala mas falam as coisas ruins né é um vídeo polêmico mais um vídeo polêmico uma só ver coisas ruins umas que vê quando a mãe tem mãe que quando vê as coisas ruins no filho ela fala mas ela nunca vê uma qualidade quantos que não por não ter um abraço dentro de casa por não ter um aconselho por não ter uma ajuda não financeira mas um amor um abraço sincero o amor a qual você sente que é retribuído quantos mensagens que eu recebo aqui eu tento conversar aconselhar dizer talvez o que você cobre o que você espera da sua mãe que você não recebe é porque também ela não recebeu o abraço que você quer receber a sua mãe do puro e sincero coração ela também não recebeu da sua mãe do seu pai o amor que você espera dela é o amor que ela não teve a força o ânimo uma palavra de coragem de coragem de alegria que você quer esperar da sua mãe ela também não teve então só quem sentiu só quem viveu o amor consegue espalhar o amor consegue e nós cobramos muito acho que a nossa geração para trás hoje nós temos uma geração uma geração mais mimada né na nossa geração que foi mais difícil muitas vezes faltou até coisas dentro de casa uma roupa melhor um tênis melhor muitas vezes faltou algum alimento não que passamos fome mas na nossa época muitos comeram a gente vê relatos uns comeram só fubá puro outros só arroz puro outros só farinha outros só mandioca outros comeram só batata e nós sobrevivemos tudo isso e hoje no mundo onde a gente vê a tecnologia avançando onde a gente vê as pessoas cada vez mais doente precisamos com doenças psicológicas depressão ansiedade síndrome do pânico e hoje o bem-aventurado é aquele que tem um pai uma mãe perto de você e se lhe dê somente um abraço e diz filha filho eu estou aqui e triste sabe gente a gente e procuro ser cada vez melhor não é fácil a gente sabe que a gente teve uma infância difícil e talvez tudo aquilo que a gente tenta passar para o nosso filho a gente sempre fala né nossa quando eu for pai quando eu for mãe eu vou ser diferente de tudo aquilo que eu recebi vou ser diferente da minha mãe vou ser diferente do meu pai nem quando e quando a vida ela se forma e você começa a ser casar tem sua família começa a ter seus filhos e você começa a entender tudo que faz fez falta que você não recebeu e hoje você tenta arrancar dentro de você o que você não teve para passar para os seus filhos mas você sente que isso lhe falta é incrível como isso nos vai nos perseguir estar dentro de nós o resto da nossa vida que a forma que fomos criado a formas em que fomos tratados o amor que hoje recebemos mas bem-aventurado é você né e que hoje o dia de amanhã vai dar um abraço na sua mãe um beijo ela vai estar aí do teu lado e que Deus abençoe você conforte você que gostaria de ter sua mãe para dar o abraço que você nunca recebeu para dar o abraço que você nunca deu para receber o beijo que você sempre quis receber ou para dar o beijo a quem sempre você quis dar o mais triste que numa relação relacionamento é o amor não correspondido mas buscamos o conhecimento o entendimento que eles não tiveram isso nossos pais nossos avós não tiveram abraço não tiveram um beijo não tiveram carinho de você dormir com seu filho pai mexe na minha orelha para mim dormir pai eu vou dormir com você vai receber um abraço um beijo eu te amo é tão bom né um filho receber isso eu quero deixar esse vídeo para você mãe e não se cobre busque autoajuda busque conhecimento para que você melhore cada dia mais como filha como pai não é fácil como mãe como né não é fácil sei que não é fácil eu lembro de uma coisa eu sempre trago os meus vídeos aquilo que eu vivi presenciei eu lembro que eu estava congregado um dia na vida municipal em carapicuíba eu gosto de falar o nome que às vezes a pessoa fala que eu invento história né e um ancião pregando a palavra ele disse assim se você hoje veio aqui dentro dessa igreja e você veio buscar é uma palavra para pôr a sua mãe era terra acho que véspera dia das mães para pôr a sua mãe dentro do asilo o senhor te prega ele dizia né vai buscar a palavra no quinto dos infernos para pôr a sua mãe no asilo porque não é para pôr a sua mãe no asilo e um dia conversando com o irmão sobre essa palavra ele disse a pessoa que pôr a mãe no asilo ou pai ele vai para o inferno isso não é um filho mas sabe gente a teoria é tão bonito as palavras pregar em cima do público é tão bonito é que eu quero dizer para você eu me formei como técnico de enfermagem trabalhei cinco anos numa casa de repouso de idosos e eu vou falar uma coisa para você gente uma a realidade da vida ela vai muito mais além do que o conhecimento bíblico por isso que às vezes eu falo as pessoas tem que falar o que tá escrito na bíblia é verdade tem que falar mas a realidade da vida das pessoas não é vocês não tem noção de onde nós íamos tinha 120 idosos dentro daquela casa de repouso se não tinha você não tem noção de quantos números anos de pessoas que pediu internação para o pai para mãe que sofreu avc ou esquizofrenia ou alzheimer e tava dentro da casa e você ia buscar as pessoas quando tinha uma vaga dentro das que você não tem noção da da condição da família em que nós ia buscar aquelas pessoas vocês não gente é se eu falar vocês não vai compreender não tem noção as pessoas dentro de um barraco de madeira no piso de chão de barro numa cama com colchão desse tamanhinho a pessoa ali toda atrofiada sem uma fralda tudo mijado tudo defecado gente a realidade das pessoas que têm dinheiro e condição de pagar com certeza esse ancião tinha esse rapaz falou para mim também ele tem uma condição boa não é a mesma condição você não sabe eu sei o que é você dar um banho no idoso ele te agredindo ele te arranhando ele te bater ele te xingando xingando a sua família com palavrões terríveis ele rasgar a fralda tirar o soro ele jogar merda e para tudo que é lado as pessoas não entende as pessoas falam até escrito lá tá dizendo é vai lá visitar aquele que não que pagando aluguel sozinho dentro de casa uma filha um filho pagando aluguel que precisa trabalhar fora com a mãe dentro você não sabe o que é um idoso com alzheimer você não sabe o que é um idoso com cento e vinte quilos que a gente pegava lá cadeirante você tem que pegar na cadeira de roda e tá banho nele colocar na cama e você virar ele pra cá pra lá e colocar uma fralda e você dá comida na boca e você leva no sol tira do sol e dá remédio na hora certa quem vai pagar por isso você acha que o povo brasileiro mais pobre tem essa condição então existe é lindo ó tá escrito tá escrito tá escrito mas a realidade das outras pessoas é a mesma realidade que a sua você não sabe o trabalho que dá um idoso agora se a pessoa paga aluguel não tem como cuidar do pai da mãe a mãe nem aposentado gente você não sabe como era bem tratado esse essa casa de repouso banho na hora certa comida na hora certa remédio na hora certa médico fisioterapeuta nutricionista exercício físico atividades nós levava eles para passear para viajava com eles aqueles que tinha uma condição mais fisicamente melhor sabe aí você vê as pessoas subir em cima do púlpito se você veio buscar a palavra para pôr sua mãe você não sabe o que é pessoa morar dentro de um barraco de madeira não tem condição de comprar um remédio dentro dessa casa de repouso ali tinha tirava a documentação dele aquele idoso dava entrada no no seu aposentadoria de um corpo jurídico e conseguia aposentar muito e aquele dinheiro aquela aposentadoria ficava com a filha e a filha tinha que por obrigação visitar ela todo final de semana e trazer alguma coisa para ela por causa daquele benefício que o próprio asilo e as pessoas muitas vezes que falam não tem condição de pagar um advogado para conseguir o benefício não sabe nem os nossos direitos então a gente vive numa sociedade onde a religião as igrejas poderia fazer muito mais para os seus fiéis planos de saúde planos autodontológicos assistências jurídica porque se tem assistência jurídica dentro da coligação para processar as pessoas que criticam porque não pode usar esse corpo jurídico que é pago com as coletas para dar assistência para aquele que precisa é gente é assunto é polêmico mas não o dinheiro é para construir templos o dinheiro para viajar o dinheiro é para pagar as advocacias né escritório de advocacia para defender os seus interesses mas para o povo não sobra nada mas para não ficar pesado esse vídeo é um assunto que vai longe eu gosto de trazer esses assuntos porque eu gosto de trazer o que eu vivi mas você mas você que critica que não entende que nunca viu que que não faz é fácil eu ficar aqui pegar a bíblia e ficar falar tá escrito lá tá escrito lá mas tem gente que não tem o que comer tem gente que não tem onde morar tem gente que não é aposentado tem gente que não tem uma casa própria tem gente que não tem emprego tem gente agora que não tem o que comer agora tem gente que tá andando pelas ruas da cidade procurando a lata de lixo e você vai fazer o que então busque você mãe melhorar ser melhor porque eu tenho certeza de uma coisa e digo por experiência própria eu tô se você entregar todo o amor e carinho seu filho fazer aquilo que o possível né que a mãe faz o possível impossível vai chegar um dia ele vai lembrar e falar não ainda que ele não te reconheça hoje porque faz parte da vida do filho querer crescer querer tomar sua personalidade as suas próprias atitudes e né que nós também não éramos assim ah meu mãe é chata meu pai é chato a gente não entendia que eles queriam nos proteger mas proteger demais também faz mal é só você lutando você vivendo vivendo e aprendendo e errando e aprendendo e vai indo e caindo e levantando que você vai criar criar sabedoria como você vai ter história para contar a experiência se você não passar por nada nessa vida né então eu quero deixar aqui meu abraço meu carinho a todas as mães todos os pais também que às vezes né fica viúvo faz o trabalho de pai e mãe e mãe faz trabalho de mãe e pai que é mais comum comum hoje em dia né as mães os homens não não ter capacidade de sustentar se manter né e larga uma esposa com filho né às vezes sem motivo né e aí a mãe tem que ser pai e mãe e Deus abençoe você e às vezes nós cobramos aquilo da pessoa que ela nunca teve e aí tá o maior conflito cobrar das pessoas aquilo que ela nunca nunca teve e aí a gente não a gente não recebeu mas não vamos ser melhor quando você vai dar o amor carinho atenção aí ela diz também não recebe porque ela não entende isso ela nunca recebeu e não sabe como que é Deus abençoe você sua casa sua família nesse final de semana é são assuntos complexos são dificuldades são coisas que a gente discutir que dá para discutir muito tempo mas a realidade da vida ela é diferente dos contos das histórias dos passados das pessoas que viveram né que nós precisamos viver hoje nós precisamos viver o milagre hoje não precisamos sentir a presença de Deus hoje não precisamos ver a obra de Deus hoje não precisamos ver milagres de Deus hoje não precisamos estar próximo de Deus não precisamos buscar a Deus que é só Deus para nos dar as forças só Deus para nos guardar e proteger tá bom gente que Deus abençoe você busque você fazer a diferença com seus filhos faça o que você puder amor carinho atenção pode ter certeza que ainda que hoje ele não reconheça mas como hoje a gente vê quantas coisas fazem falta na nossa vida um abraço um beijo sincero uma palavra amiga que a gente não teve também vai se faltar no dia dos nossos filhos ele vai lembrar minha mãe sempre me abraçou minha mãe sempre me beijou minha mãe sempre me diz que me ama minha mãe sempre deu glória a Deus pelas minhas qualidades muitas mães estão chorando agora por filho está preso por filho está morto não vai ter mais o seu filho e muitos filhos também vão chorar por não filhas também por não ter sua mãe do seu lado Deus abençoe fique com Deus até o próximo vídeo um grande abraço e aí